Olha, e ontem à tarde um acidente com morte em Balneário Camboriú. Um carro com placas de Camboriú bateu contra um poste perto da Praia de Laranjeiras, na Avenida Interpraias. Duas mulheres estavam dentro do veículo quando perdeu o controle e capotou. A motorista Denise Falcão dos Santos ficou com ferimentos e foi levada ao Hospital Ruth Cardoso. Mas a passageira não teve a mesma sorte. Aline, Karina, Gonçalves morreu no local. O corpo de bombeiros prestou atendimento às vítimas e agora a Polícia Civil vai investigar o caso.